O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? É um cenário que eu gosto bastante, é um cenário que eu gostaria de jogar RPG mais vezes, mesmo jogos, eu sei que tem alguns jogos que não fizeram tanto sucesso, mas que conseguiram criar uma ambientação interessante. Então, essa Eri Boriana, que o Robert Robert criou, junto com outras pessoas, outros contemporâneos e até autores que vieram depois, tem um cenário, um background muito legal e de muitas possibilidades. Claro, mesclando vários momentos históricos do nosso próprio mundo e colocando na nossa história alguns milhares de anos no passado. Enfim, é um cabedal de histórias muito interessante, que tem muita chance de conquistar leitores de formas diferentes. E cada adaptação traz perspectivas diferentes. A Red Dragon está com algumas campanhas em aberto e está se debruçando bastante na obra do Robert Howard, em adaptações e até versões das obras originais. Então, a gente está num momento bem interessante de multiplicidade. Ainda estou devendo ler o Conan da Titan, que tem os direitos atuais lá nos Estados Unidos, que a Panini está publicando. Eu tenho, acho que não sei se eu comprei o primeiro e o segundo volume, estava esperando juntar para ler. Mas enfim, tudo isso para falar que eu gosto bastante do Conan, embora não acompanhe ele de uma forma tão imersa quanto muitas pessoas acabam acompanhando. Então, nessa jornada, eu tenho algumas aproximações e afastamentos, dependendo da adaptação. Eu gosto muito, acho que a melhor adaptação para mim, ou as melhores histórias, elas estão na Dark Horse, que a Mythos publicou. Foram ao longo de quase 20 anos até ela perder os direitos. Várias, foram oito encadernados, oito ônibus, na verdade, de quatrocentas e tantas páginas. E eu tenho um vídeo falando sobre eles. E nessa ideia da Dark Horse, assim como a ideia da Marvel, era criar uma certa continuidade. Uma coisa vinha atrás da outra, histórias eram feitas até para dar essa junção entre um conto e outro. Uma reorganização cronológica. A Glenar não, ela tinha uma outra proposta. Ela tinha a proposta, justamente, de dar para autores do mercado franco-belga para fazer suas próprias adaptações de contos específicos. E eles podem estar em momentos diferentes. Assim como o Robert Howard publicou em momentos... Publicou o Conan Rei, o Conan o Bárbaro, o Conan como pirata, em ordem da... Na ordem que vinha na cabeça dele, na ordem que vinha a própria... a sua própria criação. Essa... esse é meio que o formato da Glenar. E inicialmente eu não tinha... não gostei de uma ou outra história. Achei que a Dark Horse tinha adaptado melhor até por ter mais espaço de desenvolvimento. Mas eu fui gostando, fui sendo conquistado por cada uma das edições. E essa última obra, ela é bem interessante. Eu gostei bastante. A gente tem três histórias. Chutal do Repúsculo com o Christoph Beck-Steven, Steven Subic e a Julia Brusco. A Hora do Dragão com Julian Blondel e Valentin Säcker. E o Estranho de Preto, de Jean-Luc Masbou. Técnicas tanto narrativas quanto de... narrativa gráfica, né? De desenho. Não só o traço, mas a forma de contar a história. Diferentes. E que acabam fazendo sentido dentro da sua própria... da sua própria narrativa, da sua própria história que quer contar. A primeira é Chutal do Crepúsculo. E é engraçado que agora, depois de ter lido todas as histórias da Dark Horse, muitas eu acabo lembrando. Como essa primeira que eu estava começando a falar que é Chutal do Crepúsculo, do Christoph Beck. Onde mostra o Conan e uma outra princesa guerreira, talvez eu possa chamar ela assim. Eles estão no deserto, quase morrendo. e acabam encontrando uma cidade que tem... que é onde as pessoas estão dormindo, elas começam a despertar, tem envolvimento com a Lotus Negra, pesadelos e criaturas dos... criaturas de um terror cósmico lovecraftiano. A arte é bastante interessante, porque ela tem esse tom obscurecido em todo momento, mesmo, tanto no dia... ao dia do deserto, quanto dentro dessa cidade. Quase que uma cidade fantasma. E a narração, ela é uma narração mais literária. Tanto as falas dos personagens, quanto as caixas de texto, elas têm uma... uma narrativa que dá essa impressão, que me passou essa impressão de uma adaptação mais próxima do livro, né? Da forma de escrever de um livro. Quando vem pra... Eu vou pular a segunda história e eu vou pra última, que é o Estranho de Preto, do Jean-Luc Masbeau, que... pra vocês verem a diferença de traço. Aqui a gente tem um traço... um traço e cores muito mais fortes, um traço mais... com detalhes diferentes. Ele lembra mais uma escola francesa, dessa... um pouco de... uma linha mais fina. Ainda assim, com mais... com muito mais detalhamento, né? As próprias... o próprio rosto, ele ganha... As peições do rosto ganham, pra mim, muito mais diferença na cor... nessa brincadeira de claro, escuro, as sombras e as luzes do que no próprio... no próprio Trace Gerda. E olha só. São histórias... narrativas, com uma ação bem... bem interessantes. Que é uma... é um traço bastante bonito. Olha só essa parte da tempestade. Mas... eu não gostei tanto desse Estranho de Preto. Eu acho que é uma história que... ela não foca tanto no Conan, ele vai aparecer lá pelo meio. A gente vai ver os conflitos de alguns... de alguns líderes ligados ao oceano e tal. Uma... uma tribo... de um povo dessa... dessa ilha, que é bastante arredio a pessoas que vêm de fora. E o Conan chega pra... causar mais problema do que tudo. Mas por que que eu não gostei tanto dela? Ela veio depois da Hora do Dragão. A Hora do Dragão é uma história, né, do Julian Blondel e com Valentin Sachet, ou alguma coisa assim, que se passa num período mais avançado. Eu sei que a Panini lançou recentemente um encadernado da Hora do Dragão e tal, uma adaptação de um conto... acho que se bobeado, até de um romance do Robert Howard, que vai mostrar o Conan já rei. Na verdade é o Conan rei, ele perde as... ele perde o reinado e tem que reconquistar o reinado. Nessa tentativa de reconquista, a gente vê o Conan praticamente repassando por todos os momentos que ele teve anteriormente. Como se ele precisasse se reencontrar pra conseguir conquistar o trono novamente. e entender qual que é o papel dele no trono. Bem, nessa jornada uma história que tem mais páginas, ela vai ter, se eu não me engano, são 100 páginas, ou um pouquinho menos, 90 páginas. Cada uma tem 60 e essa aqui tem 90. E dá tempo de fazer toda essa trajetória. Ainda que pudesse se estender muito mais, né? Mas as 90 páginas, elas conseguem contar de uma forma bastante satisfatória e interessante. Eu fui completamente dominado. Inicialmente eu tava até com o pé atrás. Nossa, vai ter... tem tanta coisa pra acontecer. Cabe tanta coisa em tão poucas páginas. Talvez não caiba, mas funciona. Poderia ser mais, como eu disse. Mas essa... A história, ainda assim, ela consegue trazer esse envolvimento com o leitor. E foi uma das histórias que eu mais gostei. Dessa... De toda essa coleção. No fim, dessa edição final. Eu acredito que a Glenar ainda possa voltar pra novas histórias. A última desse encadernado e a última que foi lançada na França foi em 2023. Não tem nenhum em 2024 ainda. Mas eu não fui. Não pesquisei a fundo se tem propostas de novas adaptações. Porém, é possível. Existem vários contos que foram feitos do Robert Howard. E que não se resumem a apenas esse. E tem potencial. A gente vê que tem potencial. Que vai agradar... Algumas histórias vão agradar mais umas pessoas do que outras. Mas a média... Ela é muito boa. E como eu disse. Gostei muito da Hora do Dragão. A revista... Ainda tem esses textos extras. Falando sobre cada um dos contos que são adaptados. Isso é bem legal. Isso faz parte da edição original. E esses são os extras. Tem ainda duas páginas só para completar de alguns desenhos. E as capas de cada uma das revistas originais. Enfim. É uma coleção bem bacana. Eu acho que toda essa trajetória do Conan Simério pela Glenar foi interessante. É possível comprar só o volume 4 ou só o volume 2. Ter a coleção completa. Porque cada uma das edições. Elas trazem histórias que se encerram dentro de si. Então... Ela é... Isso não tem continuidade. A gente acaba criando continuidade. Porque conhece o personagem. Ele já está aí. Faz... Faz bastante tempo. Com várias adaptações. Mas é possível ler ela de forma independente. Então... Eu teria que reler acho que as outras três edições. Mas... Gostei bastante. Desse quarto volume. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber de vocês. E eu quero que vocês me contem. A Hora do Dragão. Eu acho que é do Roy Thomas. Que saiu pela Marvel. Que a Panini publicou. Ela é legal. Ela é... Ela... É bastante... Ela é interessante. Vale a pena eu ir atrás assim cadernado. Porque eu gostei bastante. Dessa adaptação da Glenar. E bem. Eu quero saber de vocês. Se vocês estão lendo. Gostam, não gostam do Conan. Leram, não leram. Essa... Essa edição. Ou estão querendo ler essa edição. Qual foi o volume que vocês mais gostaram. Dessa... Dessas edições. Da Pipoca e Nanquim. A gente se vê então no próximo episódio. Me sigam nas redes sociais. Arroba pra sugar. Onde eu falo sobre filmes e séries. Lá no Instagram. Tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon. Clicando no link que está aqui embaixo. E aí fazendo compra. Qualquer. Vocês me ajudam bastante. A trazer coisas novas. Coisas diferentes. Como o Conan. O Cimério. Da editora Pipoca e Nanquim. E muitas outras revistas. Pra gente comentar. E conversar aqui. Também tem. O Fortaleza Quântica. Que é o podcast. Onde eu amo mesmo. Principalmente o Rafael do Multiverso 38. A gente conversa sobre filmes e séries. Quadrinhos. Faz entrevistas. Tem vários episódios. Já foram lançados mais de 70 episódios. São episódios atemporais. E que dá pra escutar qualquer um. A qualquer momento. Eu sei que eu estou devendo. Voltar pra ele. Ele é um projeto que está na gaveta. Mas ele um dia. Vai retornar. Por enquanto. Como eu disse. Episódios atemporais. Com discussões sobre vários. Vários temas e personagens. Com perfis de personagens. Então. Eles são. Eu acho que dá pra. Eles não são datados. No ponto de vista de. Se falar sobre. Só um lançamento. E tal. Enfim. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Então. Até mais. E bons quadrinhos.